Hoje eu recebi a seguinte mensagem no meu Instagram e eu resolvi trazer aqui pra vocês, olha isso Terminei meu relacionamento de 12 anos, super tóxico, saí endividada e tudo mais Não sei se amo ou se é uma dependência emocional Ele era extremamente manipulador Tenho recaídas, mas não posso voltar atrás, estou sofrendo muito Daí eu pensei, cara, não dá pra simplesmente dar um conselho pra essa pessoa no direct ou só falar nos stories Eu quero vir aqui falar no YouTube porque eu acho que muitas mulheres devem viver exatamente a mesma coisa ou até coisas piores Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal, eu sou Letícia Cicato Aqui é um canal de amiga, a gente fala sobre moda, beleza e o mais importante de todos que é o empoderamento feminino Que é muito do que a gente vai conversar hoje aqui Eu quero terminar esse vídeo antes que escureça, eu tô aqui sentada no chão da minha casa Porque eu queria mesmo que fosse um bate-papo pra que a gente pudesse ter essa conversa de um jeito bem puro, bem sincero E que ela possa ajudar o maior número de pessoas Então pega esse vídeo e joga no seu grupo do WhatsApp de mulheres Porque acontece com homens? Acontece Mas em sua maioria acontece com mulheres vítimas de abusadores, de relacionamentos abusivos e tóxicos E o que define, né? Na verdade, um relacionamento tóxico? Você sabe o que define, né? Tem como a gente ver alguns sinais? Tem como reconhecer isso? E a resposta é sim, tem como reconhecer isso sim Num primeiro encontro, juro Numa primeira conversa, numa primeira semana junto de um cara ou quando você observa esse casal Mas se você não tem o mínimo de autoconhecimento, você não vai reconhecer Então assim, se fala muito sobre isso, né? Ai, os sinais de um relacionamento tóxico, todo mundo sabe Eu tenho certeza que se eu perguntar pra uma pessoa que tá num relacionamento tóxico, ela sabe Mas quando você tá ali, quando você tá vivendo aquela experiência E você não tem o mínimo de autoconhecimento e amor próprio, cara Você não vai perceber os sinais Ou pode até perceber, mas você prefere ignorar E são sinais muito óbvios, se você jogar no Google, você vai ver Que é, por exemplo, falta de apoio mútuo É aquela pessoa que ela não te apoia em nada Só os sonhos dela são importantes, os seus são sempre minimizados Críticas constantes O tempo todo, a pessoa te critica, te diminui E você nunca parece boa o suficiente, né? O suficiente, você parece mais burra que ele É sempre assim, ele é nossa, ele sabe tudo e você tá sempre abaixo É competição, então ele compete com você pra tudo Até no quesito amizade, quem chama mais atenção, quem chama menos Se você for a mais legal do rolê, pode ser que ele fique até chateado Porque você não pode ser a mais legal do rolê, tem que ser ele Ciúmes, né? Olha aí os ciúmes que as pessoas romantizam Ai, ciúmes é um jeito de dizer que a pessoa te ama Não, não é um jeito de dizer que a pessoa te ama É um jeito de você ser controlado Amor e ciúmes não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Controles em excesso, que horas você vai chegar, que horas você vai sair Você só pode com essa roupa, você tem que me avisar a tudo Se você não me avisar, eu vou criar um caos, um barraco Ensurdecedor, que não vai valer a pena E aí você nem acha legal de ser controlada Mas você prefere ser, porque o barraco que ele vai fazer Você minimiza a sua dor e se cabe nele Pra que não cause um ruído muito grande Porque é isso que ele faz, ele pira, ele surta E aí você surta junto e não sabe o que fazer Pois é, amiga, eu te entendo E por último nós temos a agressão emocional ou física Lê física, todo mundo sabe o que é, né? Mas o que é uma agressão emocional? Cara, uma chantagem Se você não fizer o que eu tô fazendo, eu vou terminar com você Esses casais que vivem nesse formato tóxico Eles terminam e voltam com muita frequência Isso também é um sinal Agora, significa que o cara precisa ter todos esses sinais Pra ser tóxico e abusivo e etc? Não Basta ele ter um que te incomode E já é o suficiente pra você sair fora, entende? Entende que uma pessoa em sã consciência Uma pessoa de autoconhecimento, de amor próprio Que sabe o que que é Não precisa ter todos Um basta Vocês conseguem me entender? Por isso que eu digo, a pessoa que tá nisso aqui Ela pode saber o beabá Mas ela não consegue aplicar Nem todos terão todas as características Nem todo abusador vai ter todas essas características O tempo todo Porque ele pode ter de vez em quando E se arrepender, chorar e pedir perdão Implorar pelo seu perdão, tá? E outra Ninguém vai aparecer já com todas essas características de cara Ele começa bem pequenininho Pedindo sua senha do telefone Controlando um negocinho ali Outro aqui Que pra bom entendedor Meio abuso, basta Mas se fossem bons entendedores Não entrariam nesse tipo de relacionamento Não é mesmo? Sabendo dos sinais Que provavelmente você já sabia Mas eu acho que nunca é o suficiente A gente reforçar Porque isso aqui Essa conversa que a gente tá tendo Pode tirar muita gente do buraco O que que tudo isso causa, né? É possível eu ficar por cima da situação? Tipo assim Eu não ligo Eu não me importo Eu não te obedeço Cara, não é possível, tá? Isso causa uma série de coisas Que são assim Adoecedoras Você simplesmente vai entrar numa doença Você vai ser uma pessoa doente A sua autoestima vai estar abaixo de zero A sua vida social, zero Individualidade você provavelmente não sabe o que é Uma tristeza, gente Constante Assim, a pessoa é muito mais triste que feliz Sério Ela tá ou aqui ou aqui Sabe? Não tem equilíbrio É uma tristeza constante E aí vem a coisa que a pessoa que é vítima desse relacionamento Ela mais sente Que é o quê? Quem sabe? A famosa culpa Tudo é culpa Tudo é culpa da pessoa Ela se sente culpada O tempo inteiro Por não conseguir controlar aquela situação Por não se sentir amada Por não saber o que fazer Por amar muito a outra pessoa E saber que ela tá sufocada Mas não conseguir enxergar E se libertar daquilo Então, não Você não vai conseguir sair por cima A não ser terminando de um relacionamento desse E aí muitas pessoas se questionam Do tipo Por quê? Que em pleno 2023 Uma mulher permanece Num relacionamento desse jeito Esses dias eu tava na academia Malhando aqui no condomínio, né? Com uma das minhas vizinhas E ela falou assim Eu acho que mulher que passa por isso Tem que sofrer mesmo Porque a pessoa tá num relacionamento assim Porque ela quer Gente, esse é o ápice da ignorância Vocês acham que alguém escolheria viver Uma vida de merda dessa? Sério, me responde aqui Vocês acham mesmo que alguém escolher isso pra vida? Todo mundo quer ter um amor tranquilo Todo mundo quer ter um amor leve Todo mundo quer se sentir amado Essa é a verdade Ai, a solitude é a coisa mais linda desse mundo E eu recomendo pra vocês De verdade Experimentar a solitude O que é a solitude? Quando você vive bem com você mesma Mas chega uma hora que você vai sentir Falta de um amor romântico Sim! E não tem amigo Que tampa esse buraco Não tem família que tampa esse buraco Porque você quer sentir A sensação de ter a sua própria família Ok? Todo mundo sente isso Mais nós temos níveis de autoconhecimento E dependência emocional Essa é a minha seguidora que mandou essa mensagem Ela sabe exatamente o que ela tem Mesmo assim ela não consegue sair Por quê? Todo mundo passa por processos de imaturidade, certo? E a gente vai melhorando e amadurecendo Com as nossas experiências No decorrer da vida e etc Comenta aqui se você já viveu um relacionamento ruim Um relacionamento abusivo Ou bem próximo de tudo isso que eu estou falando Que sá pior A maioria vai responder que sim Porque a gente tem processos na vida E algumas pessoas passam por esses processos negativos Uma boa parte das pessoas, tá? Nós temos a imaturidade emocional A dependência afetiva e emocional A falta de amor próprio A falta de autoconhecimento Tudo isso faz com que você esteja numa bolha Onde você não enxerga a realidade por fora dela Se eu não tenho um parâmetro do que é um casal Do que é um relacionamento Como que eu sei se esse relacionamento que eu estou tendo Não é normal ou não? Até porque São raras as vezes que a sociedade culpa o agressor Essa minha vizinha aqui do prédio que falou Ela tem que se lascar mesmo Porque ela permanece Entende que a culpa continua sendo dela E não do cara que comete um crime? Vocês conseguem entender? A culpa é sempre da vítima Porque ela permanece Porque ela tem opção de escolha Porque ninguém está colocando a culpa Em quem realmente deveria ter Então não A pessoa que permanece Ela não é culpada por permanecer É claro que ela é responsável Mas nós não estamos falando de uma pessoa Em sã consciência Nós estamos falando de uma pessoa Que precisa de ajuda Que ela está no meio de uma doença emocional Ela está passando por uma carência absurda Ela não vê luz no fim do túnel Ela não vê felicidade Sem viver aquela infelicidade Tem muitas mulheres que vêm de pai e mãe Que foram casais tóxicos E ela enxergou aquilo a vida inteira E ela nem sabe o que é parâmetro Eu mesma fui assim, gente Eu passei por relacionamentos que vocês não vão acreditar Quem me vê hoje não acredita Por quê? Porque são experiências Sabendo disso Não se sinta culpada Se você faz parte disso Mas se sinta responsável O que eu posso fazer Como dona da minha vida Para conseguir sair de um relacionamento desse Passo número 1 Assuma para si Que você está em um relacionamento ruim Eu acho que isso é o mais difícil Quando você enxerga que você precisa sair Você já deu um super passo Passo número 2 Peça socorro De verdade Eu sei que sua vida social Deve estar assim Bem baixa E que provavelmente Os seus amigos São os amigos do seu parceiro E essas pessoas Dificilmente vão reconhecer O que você está vivendo Se você tem alguém Que você confia Se abra para essa pessoa Sabe por quê? Essa pessoa vai pegar na sua mão Tá? E ela vai te levar Para o caminho do sucesso Qual é o caminho do sucesso? Terapia Gente Se eu pudesse assim Se eu tivesse que dar Uma solução Nesse vídeo Qual é a solução? Terapia, amiga Faça terapia Mesmo que você não tenha terminado ainda Vá no terapeuta E diga tudo o que você sente Você vai passar por um processo assim Que ele vai ser de extremo sofrimento Porque você vai sofrer, tá? Seu relacionamento vai acabar Eu estou adiantando isso Você indo na terapia ou não Isso é insustentável Ou acaba de um jeito Ou acaba de outro Custando a sua vida Sério Seu relacionamento vai acabar E você vai viver Um sofrimento Ensurdecedor Tá? Você vai sofrer Como essa seguidora Você vai ter recaída Você vai querer ter recaída Você vai achar que a pessoa É o grande amor da sua vida E que ela vai mudar Lógico, sempre Você só vai lembrar Das coisas boas Mas esse sofrimento Ensurdecedor Aliado à terapia Vai te transformar na mulher Que você sempre sonhou E você Nunca Sabe o que é nunca? Nunca mais Vai viver Nada do tipo Nunca mais E você vai ter no espaço E você vai ter no espaço